Fala galera! Beleza? Arthur na área e sejam bem-vindos a mais abertura do canal. Galera, a gente vamos para o quarto episódio do nosso gol mais pelado, com e sem torcida. Então, fechou o vídeo. São Paulo vai conseguir um jogo no plano principal, o Batacouco também, então vamos nessa. Vai começar o jogo e rola a bola! Olha o garoto de novo, com nova cor de cabelo, olha aí, olha o garoto, passando pela saca do fogão, olha aí, olha o chute de direita, não de esquerda. Olha o Jonas Sorô! Ah, o Jonas Sorô estava impedido, o Jonas Sorô estava impedido. Meu Deus! Olha o chute pra fora! O Gatito Fernandes acabou saindo do gol para colocar o impedimento que ele fez, e eu acabei chutando pra fora. Olha São Paulo, olha o São Paulo com o garoto. Olha aí, o Renato está marcando, está tentando marcar ele. Olha aí, olha o garoto, não dá vontade, o chute foi muito falhado. São Paulo de novo, olha o São Paulo, olha aí, olha aí o São Paulo, olha. O São Paulo vai chegando de novo com o garoto. Olha o garoto de esquenta, Gatito. O Jamkolust! Olha o Daniel Alves e o São Paulo marca o primero, em cima do fogão. O São Paulo é o Betis. E o Daniel Alves. Olha a redução! Apertei Tati para vocês terem erros de pão Chutei e esquertei com a título e acabou alcançando a bola Porque ele não viu a bola Olha o chute do garoto na trave Que chute do garoto foi na trave O garoto aí, chegou forte, chegou no carrinho, olha aí Não tá deixando sair não, olha aí o garoto Não dá vontade da vaga, olha aí Olha o fogão, olha aí que chute é esse Pelo menos a bola ainda não saiu A bola ainda não saiu e tá na lateral Só que não, a bola ainda tá chegando de novo Ih, que domínio do garoto Olha o chutácio do garoto Partiu Danielson na cobrança, na zaga Que voleio Que bacana, Tati Mano, que que é isso? Que chute do garoto Que chute do poema Olha isso, que colapso Olha o chute de novo, olha o garoto Tentando marcar o primeiro para o fogão Comprar ronda, comprar gatito, olha aí Olha o fogão perdendo a zaga Gatito de novo Olha o chute Eu vou Eu sou o Paulo e continuo a dar fonte Só que essa tarde, falo o que vocês verem Vamos, o garoto que eu tô te diventa Gatito não para nunca de defender Que colapso de jogador Galera, não vou acreditar no que eu fiz Eu acabei fazendo um brise Olha o chute do jogador do portafogo Olha isso, que bíblia Ele não Roubou a palma de mim Olha o sofá Olha o garoto Olha o garoto com a pancada Para defender o gatito Ele não para nunca Olha o garoto Olha o garoto Chegou no carrinho Para fazer a falta Para dentro da área O garoto roubou o cartão amarelo O garoto está abastecado Ele vai receber tratamento Pelo que ele não volte para o tratamento logo Enquanto o chute do botafogo Toma outro coco O garoto pode de novo Olha o garoto E o cara do botafogo passou O garoto acabou fazendo o livro guibe O garoto foi derrubado O gatito O garoto foi derrubado O garoto foi derrubado O garoto foi derrubado Dois jogadores tomaram o meu drible Olha o chute de muito longe Que colasso Que colasso de muito longe Vou apertar o trato para eu perder a reflexão Mano eu só se postou da saca Mãe ele marcou Minha cabeça foi um chute de esquerda Toma o gatito Tome O Bá falou que não, até ele do Botafogo mais uma vez, depois ficou o laço do garoto, já chegou a Lili e o Leipo pra buscar a bola. Era louço a ele, começou assim, Daniel Alves rouba a bola. Lindo o balão do Tchê, e o jogador do Botafogo não roubou não, ele não pegou a bola. Começou assim o Botafogo, tá perdendo duas vagas, que é a defesa também, do gatito. Ele falou assim, olha o chute, gatito, como ele defendeu essa? Partiu Daniel Alves, tá me marcando, olha o contra, deu o leque. Ah, o garoto não tirou, olha a lambança da zaga do Botafogo. A pinta e o joelho certinho do primeiro tempo. Saí do fogão e rola a bola. O garoto de novo, tentando buscar o que tem que ficar em cima do fogão. O que é isso? Ele acabou roubando do garoto e o garoto chegou forte, chegou no carrinho pra tirar de todo mundo. Ih, passou por todo mundo, comendo o bribe, fez a paradinha, olha aí, olha, olha a zaga do fogão perdendo tudo. Olha aí, olha a zaga, é recife aqui do garoto agora. O garoto fez um lindo bribe, pra cima da zaga, ali é 6 a 0, pra cima do fogão. Olha aí, a zaga nem acabou tomando a minha, nem tomou a bola de mim. O garoto fez um lindo bribe, fez o corte para a esquerda. Ela falou de novo, o Botafogo sai com a saída mais uma vez. Olha o garoto chegando, viu, e o momento, pra tirar a bola do jogador do Botafogo. Agora, de novo, isso. O garoto chegou no carrinho duas vezes, para tirar os jogadores do fogão, menos o Honda. Porque ele acabou de chegar no Brasil, saiu da Europa, ou do Japão, sei lá. Mas assim, o garoto vai chegando, faz o quarto, gol pra cima do Botafogo, de direita, não de esquerda. Eu pensei que ia ser de direita, o chute, mas não, o chute foi de esquerda. O que foi isso? O Daniel Oves na cobrança, o garoto chegando. Vai tirar a zaga, ninguém chegou pra ficar. O chute, gatito. O chute, tá, o garoto mexeu de muito longe. Olha aí. O pai mereceu um gol, busca desse. Da próxima vez. O Daniel, de novo, no escanteio, o juiz deu falta. O juiz deu falta, dentro da área. O garoto, de novo, para deitar o quarto. Colocou fogão. Olha, garoto. Gatito. Vamos, Daniel. Vamos, Daniel. Tá sem goleiro, boa. Ficou sem goleiro, mas o futebol continua na frente. Ficou. Aperta a start, para fazer a erradição. Gatito, com uma pancadaça, me pancada. Acabei metendo, colocou fogão. Gatito, acabou defendendo. Ele, Daniel, marcou sem goleiro. Que bom, gente, Jonas Toru. Olha, eu chutaço pra fora. Jonas Toru fez um bolasso pra mim. Até que eu marcasse de esquerda. Mas ela acaba me chupando mal. Garoto, de novo. Olha aí, olha o garoto, de novo. Tá passando pela saca do fogão. E sabe quem vai pegar? Ninguém. Ninguém vai defender essa. Ninguém vai roubar a bola do garoto. Ninguém. Ninguém vai roubar a bola do garoto. Ninguém. Ninguém. Certeza de blocadito. Aliás, o saco branco, a vista de quem? O cabecinha foi na vaca. Vamos ir, Corcone. Ai, Corcone. Espera para ter tocado. Antunes é o Juan Fran, que não tocou logo. O Sofólo acabou fazendo outra chegada com o garoto. O garoto tá marcado o quadro. Só que o chute foi raspando a trave. Olha o chute do cabelo até o quarto agora. O garoto vai continuando nas dias e no Campeonato Brasileiro Série A. Pra cima do fogão e de ronda. O Sofólo vai colmeando os times que são os melhores do Brasil. E de cada estado também. Até tem estado cada vez em uma repetição. Olha isso. O garoto acaba passando pela zaga. E o garoto chutou de esquerda para o gol. O Sofólo vai chegando com o pato. Gatito! O Arzaga tirou. Opa! Acabei de fazer o jogador empurrado ali na área. Olha o Sofólo com o Rortan. O Rortan cruzou. O quintalmente foi na zaga. Daniel Alves. Daniel Alves. O chute foi isso. O Alves demais. O chute foi pra fora. O parceiro com o pato. O que bolão perdido é esse. Não há tempo mais pra nada. Acabou o jogo. O Sofólo venceu. O Botafogo. Então é isso, galera. Se gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Clique em todas. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.